Legendas por TIAGO ANDREAS Legendas por TIAGO ANDREAS Um cara que sorria pra tudo Mesmo tendo na dificuldade Esse comboio aqui Em prol a ele, em homenagem Apaixonado por carros Rebaixados Essa música que ta tocando Exatamente o que ele mais gostava Mas o que ele mais gostava também Era de sua família Era de seus amigos Mesmo sem poder Quase falar Ele sempre sabia mandar um bom dia Um boa tarde, um boa noite Perguntar como você esta meu amigo E o grupo Hoje vai ter live Quantas vezes ele falou Eu não vou participar porque eu estou tossindo Eu vou atrapalhar Como que uma pessoa dessa pode atrapalhar Com essa alegria Essa disposição Essa vontade que ele tinha De ajudar as pessoas Eu em nome de toda a Família Dades Game Tenho simplesmente uma coisa a fazer Muito obrigado por você Ter feito parte da nossa vida E ter ensinado tantas coisas Que você ensinou pra gente E tem mais uma Eu acho que a gente Não perdeu você A gente ganhou Ganhou mais um anjo Mais uma pessoa verdadeira Um homem digno Que respeitava sua família Seus princípios E exatamente os seus amigos Muitas pessoas Vê a gente no dia a dia Não acredita na gente Acha que a gente Faz tudo pelos vídeos por isso Não A gente tem uma família Não é a toa que chama família Andrade Gamers Porque é isso E quando parte daqui Faz falta E isso é os pesos a todos Na família Em nome de todos os meus parceiros Todos, todos, todos mesmo Você faz muita falta E a gente sabe de uma coisa Onde você estiver Você está olhando pela gente Está aí do lado do nosso pai Talvez as palavras minhas Não saíram tão bem Mas é o que eu tenho pra falar E agradecer As ajudas que você fez pra gente Como pessoa As lives que a gente participou Os vídeos que eu E nossos parceiros Você proporcionou alegria pra gente Você sempre E vai ser o cara E muito obrigado mesmo E obrigado a sua família Porque a pessoa que você é Reflexo pela família que você veio Parabéns a todos E fiquem com Deus Teu parceiro 前 End Man 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri